Eu sou o Murilo Lucas Farias, o Inu Farias, eu sou o autor desse vídeo que vocês estão assistindo aqui agora, o diretor, o produtor, quem está gravando, quem está filmando e quem está cadastrando o mesmo, certo? Eu sou formado em ciências para a educação plena em matemática pela Universidade da Amazônia na parte de ciências de geologia e paleontologia. Eu me encontro aqui na beira de um rio, aqui nas margens da Bahia do Gua Geral. Vocês estão vendo aqui a embarcação química dos caia-pós, certo? Como vocês estão vendo aqui, olha. Então, aí, vamos lá. Então, é um passeio muito relaxante, tá, pessoal? Você fica em contato diretamente com a natureza, né? Porque faz muito bem, tanto para o corpo quanto para a mente, tá? E ainda, além de você estar respirando o ar puro e tudo, em contato diretamente com a natureza, você ainda tenha o privilégio de assistir ao vivo um show de danças folclóricas regionais, né? De músicas regionais e danças regionais, né? Casais dançando no interior da embarcação, com roupas típicas, né? Peculiares a... As músicas e tradições folclóricas, certo? E aí, vocês estão vendo aí, né? A embarcação típica dos caia-pós aqui é uma das aplicabilidades, tá, pessoal? Que vocês estão vendo aqui. Existem muitas aplicabilidades, né? Olha, essa embarcação lá na frente, vocês podem observar. Lá na frente é uma embarcação de pesca. Observam a embarcação de pesca. Essa embarcação, geralmente elas ficam em áreas com maior profundidade e essas áreas com maior profundidade, elas agregam peixe de melhor comercialização devido ao tamanho desses peixes, a dimensão desses peixes ser maior. Então, elas ficam nessas áreas, assim, com maior... de maior profundidade, certo? Então, a pesca é uma outra aplicabilidade que a gente observa aqui na... No... No... Nesse bioma, né? O mais exuberante bioma natural do planeta. Tá, pessoal? A barcação de pesca é assim, é assim. Ó, a embarcação lá na frente, vocês estão vendo? Nós já chegamos junto aí na floresta, tá? E é uma embarcação de pesca, tá? E também aqui é utilizado pra pesquisa, né? Essa embarcação de bioma de corte aí. É uma embarcação que utiliza essa área aqui pra fazer pesquisa, tá? Aqui é utilizado também pro lazer aquático, pra... Pra... Pro esporte aquático, né? Bom... Sem contar com a própria sustentabilidade ambiental, né? Porque a floresta amazônica é a maior floresta tropical do planeta, né? E responsável por grande parte do oxigênio que é produzido no planeta, né? Então, grande parte do oxigênio produzido no planeta vem aqui da floresta amazônica, né? Então, eu sempre chamo a atenção de autoridades competentes, tanto a nível nacional, tanto a nível internacional, ligadas direto e indiretamente ao meio ambiente, que olhem com muito carinho, né? Pra esse bioma, né? E fazem a sua importância pra segurança da vida no planeta, né? E futuros das próximas gerações também. Eu chamo muita atenção de... Autoridades a nível nacional, como o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o Ministério... O próprio Ministério do Meio Ambiente, o ICMB, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, né? Organizações não governamentais a nível internacional, como o LIPIS e governamentais ligadas à ONU e ao Conselho Permanente de Segurança da ONU, assim como as agências da ONU vinculadas ao meio ambiente, à preservação e sustentabilidade do mesmo, para que possam fazer políticas permanentes de conservação para esse bioma, que ele é vital para a segurança do planeta, tá, pessoal? Aqui na floresta, vocês estão vendo aí a mais exuberante floresta natural do planeta, a floresta amazônica, né? Floresta tropical, a maior floresta tropical do mundo. Então, ela abriga uma biodiversidade, assim, comensurável, tanto na questão da fauna silvestre, quanto na flora, né? Na fauna silvestre, a gente encontra várias espécies de animais silvestres, como os popularmente conhecidos, as patas, os tatuos, as capivaras, as antas, né? Você encontra dentro dos piques, nas trilhas, dentro da floresta, você encontra os jabutis, né? Ela é cercada de pássaros, certo? Existe uma infinidade de espécies de pássaros, né? Com seus cantos característicos, assim, por diante. Você adentrando na floresta, a primeira coisa que você percebe é a quantidade de pássaros cantando, assim, e isso a nível de 360 graus. Você não consegue vê-los, apenas escutá-los cantando, né? E você, por exemplo, existem, por exemplo, os saguis, né? Os saguis, assim, também um bastante recrudescido, pessoal, porque esses saguis, eles têm uma alimentação diversificada, eles são alimentam em grande quantidade, de forma diversificada, então eles ficam grandes, como macacos mesmo, né? Então, são, mas não são macacos, são os saguis, saguis aqui da Amazônia, né? Você encontra a onça, você encontra a onça da Amazônia, você encontra o fudoca da Amazônia, que é o viado da Amazônia, né? Dentre os pássaros, você encontra várias espécies de araras, né? Aliás, você consegue ver, como eu vi, é sobrevoando na floresta, e ela se sobrevoou e manda, tá? Caras, assim, como os papagaios, eles se sobrevoam e manda. E vocês estão vendo aquela embarcação de porta minora na frente, né? Aquela embarcação, é uma embarcação que ela faz o transporte de pessoas, né? Então, outra aplicabilidade que a gente encontra aqui nesse bioma é o transporte hidrofuvial, né? Geralmente são pessoas que moram aqui em Belém e vão trabalhar em barca arena, né? A distância de barco de Belém à barca arena é de aproximadamente uma hora de tempo, né? Um espaço de uma hora de tempo. Então, você observa que aqui há uma embarcação muito intensa dessas embarcações indo daqui de Belém para a barca arena e voltando de barca arena para Belém, tá certo? A gente encontra muito essas embarcações aqui, então há uma embarcação bastante intensa. Quero mostrar para vocês aqui, ó, o pôr do sol, já começando, o sol já começando a se pôr e já refletindo, né, as suas luzes, seu brilho nas águas aqui da Baía de Guajará. É bom frisar, pessoal, que a Baía aqui de Guajará é a maior concentração de água potável do mundo. Tá? Olha aqui, certo? É muita água, né? A água, assim, vai a gente perder de vista. Tanta água, né? Você vê que tem embarcações lá na frente e tudo. Então, existe uma grande aplicabilidade em embarcação de pesca, né? Geralmente, os pescadores, eles ficam em áreas com maior, é... uma maior... dimensão, né? Logo mais, a embarcação tribo dos caiapós, ela vai passar novamente por aqui. Tá, pessoal? E... E é isso. Vocês estão vendo aí. Então, é muito lindo, né? A gente vê, certo? Tá? Belíssimo, né? A embarcação tribo dos caiapós. Já está fazendo o retorno mais lá na frente, tá? Já retorna e vai passar por aqui, nessa área que é onde eu estou, perto da Casa das Onze Janelas. Aí daqui, ela vai próximo à Casa das Onze Janelas, do Forte Castelo, né? O Forte Castelo, pessoal, pra quem não sabe, foi a primeira edificação realizada nessa área aqui da Amazônia Oriental Legal Brasileira, né? E ela, ela foi realizada com o intuito de proteção, né? Os portugueses foram os pioneiros a descobrir essa área aqui, né? Então, eles descobriram, né? Automaticamente, eles se tornaram proprietários dessa área aqui, se remetendo à primeira metade do século XVII, né? Aproximadamente, quatrocentos anos atrás, né? Então, os portugueses construíram, né? Descobriram essa área e eles construíram o Forte Castelo com o intuito de se proteger, de segurança, né? Porque existiam outros povos que estavam interessados aqui nessa área também, compreendendo a Amazônia Oriental Legal Brasileira, tá? E aí, eles construíram o Forte Castelo e... A partir do Forte Castelo foram feitas as outras edificações, as primeiras casas, as primeiras ruas, né? O primeiro bairro, compreendendo o bairro da cidade velha, né? Então, a gente vê assim, né? Que a partir dali, a cidade aconteceu assim, de forma espontânea, né? E aí foram criados os demais bairros, né? E a cidade crescendo, né? Uma cidade com mais de 8 milhões de habitantes, certo? Então, a gente vê o quanto foi crescendo e está crescendo a partir de uma edificação, né? Que é o Forte Castelo. E isso remetendo a ameaça da primeira metade do século XVII, né? Aproximadamente há 400 anos atrás, né? Então, são coisas interessantes, assim, que eu tive que ver, fugir aqui dentro dessa área. A cidade começou aqui. Então, aqui no Forte Castelo próximo, aqui na Orla, ali de Belém. Certo, pessoal? Tá? Então, isso vai vendo aí. Bom. Ó, aqui, você vê essa embarcação aqui, é uma embarcação de pesquisa. De muito grande, é o nome Merlina, né? Tá? Uma embarcação de pesquisa. E até sim, já é utilizado também aqui nessa área. Então, a gente vê aqui, já é na frente, né? Tem várias, vários... maneiras, né? De comunicação, deve ter rádios transmissores e assim, por diante, né? Desenvolta tecnologia, GPS. Essas áreas, assim, são as embarcações, assim, de grande porte. E tem essa infraestrutura, né? São, assim, arrojadas nesse sentido de comunicação, geoposicionamento, e assim por diante, né? Internet, né? A questão da localização. E é utilizado pra... pra pesquisa. E a pesquisa é utilizada nessas... 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 Nesse tipo de embarcação. Então, antes, pode observar aqui. Ó. Aqui, ó. Embarcação de grande porte, né? E a gente vê ali, lá, o cor do sol, né? Lindo e maravilhoso, né? Essa coisa linda e maravilhosa, aí. Os reflexos da luz solar, né? A cor amarela refletida nas nuvens, né? E o... o brilho, né? Solar... refletido nas... nas águas aqui da Bahia, né? Então, a gente vê o mais exuberante bioma natural do planeta, né? De forma... super natural, linda e maravilhosa, né? É por isso que eu digo que aqui é o mais exuberante bioma natural do planeta. Ele tem que ser preservado. Isso que chama a atenção de autoridades competentes, aquela embarcação ali na frente, né? Já regressando de um dia de trabalho, né? Eles pescam. Eles ficam, geralmente, como eu falei aqui, a pesca é uma... é outra habitabilidade, né? A gente vê a pesquisa, a gente vê a... o transporte do fluvial, a gente vê a pesca, né? Pesca é uma outra habitabilidade. É muito bonito a gente ver. É muito bonito, maravilhoso. Estão vendo aí a embarcação, né? Certo? E também o ecoturismo, né? Você pode deslumbrar o ecoturismo, né? Daqui é uma embarcação tribo dos Caiapós, né? Pertencente à empresa ecoturística Vale Verde Turismo, né? Fazendo um passeio aqui no entorno aqui da hora. Esse passeio, pessoal, geralmente, ele é de uma hora e trinta minutos, certo? Então, aqui é outra embarcação que vocês estão vendo aí, ó. Pesca, tá? De marcação, regressão no dia do trabalho, a pesca como sendo uma das habitabilidades, que a gente vê. E o ecoturismo, né? Você vê a pesquisa e o ecoturismo, né? Agora, é interessante, quem a gente vê o show, né? Você vê, quem tem a oportunidade de vislumbrar ao vivo, né? Um show de um grupo folclórico, né? Que toca uma das músicas folclóricas regionais, né? E casais de dançarinos dançando o carimbó, que é uma das suas poucas características peculiares, né? Ao folclórico amazônico, dançando o carimbó dentro da embarcação ao vivo, né? Então, eu já convido vocês para que vocês possam ver, vir aqui também fazer esse passeio. É muito relaxante, né? E divertido, né? Você vê que chama muita atenção, né? É um passeio realmente que vale a pena você fazer, né? Independentemente de onde você estiver vendo esse vídeo aqui, da América, da Europa, da Ásia, da África, né? E vocês possam vir aqui, né? Aqui na Amazônia Oriental Legal Brasileira, mais precisamente aqui compreendendo o estado do Pará e a capital Belém. Então, vocês vão aqui e participem também desse passeio que isso é muito relaxante, faz muito bem tanto para o corpo quanto para a mente, né? Que vocês estão observando aí, tá? E desde já, eu os convido para que vocês possam compartilhar esse vídeo, né? Inscrevam-se, né? Gratuitamente. Do jeito que vocês estão assistindo aqui o meu canal no YouTube Ruas de Belém, aí você dá um espaço a Edson Murilo. Vocês estão assistindo gratuitamente, vocês se inscrevem gratuitamente. Você não paga absolutamente nada para se inscrever, né? Então, vocês inscrevam-se gratuitamente e compartilhem, né? Com seus amigos, né? Falem desse canal, né? É um canal muito simples, eu faço questão de enfatizar a simplicidade desse canal, mas é um canal extremamente importante. Ele está na sustentabilidade ambiental, da preservação do meio ambiente, né? Bom, vocês estão vendo aqui essa embarcação aí, né? Passando aí, transpassando aí a parte dorsal da embarcação tribo dos caia-pós. É uma embarcação que ela fala de transporte de pessoas, né? Aí vocês estão vendo aqui, ó, três aplicabilidades do ecoturismo, né? A embarcação que está saindo em direção à Marca Arena que faz o transporte de pessoas e a embarcação de pesca chegando, né? Depois de um dia de trabalho, de pesca, que pescaram peixes de maior dimensão, tem um melhor valor agregado para comercialização. Geralmente, eles vivem esses peixes nessas áreas, assim, de maior, de, assim, como aqui o Veiro Pedro, né? E assim por diante. Tá? Então, eles vivem assim, né? Eles, é, é, você encontra aqui nessa área aqui, ó. Tá bom? Viu, pessoal? Ó, vocês estão vendo aí, né? Tá? Então, você vê aqui três aplicabilidades. O ecoturismo, né? A pesca, né? E o transporte, é... Hidrofluvial, né? E aqui, mais uma outra aplicabilidade, que é a pesquisa, né? O Rio de Porto, fazendo pesquisa nessa área, tá? Vocês estão vendo aqui esse bioma, o bioma mais exuberante do bioma natural do planeta, né? Vocês estão vendo aí reflexos da luz, solares, aqui, nas áreas da Bahia, tá? Então, é muito lindo o meu vídeo também, né? É um belíssimo, né? Um bioma desse, né? E eu chamo muito a atenção de algumas das competências para que possam preservar esse bioma, né? Vocês viram aí pescadores pescando e tudo. Então, se tem pescadores pescando, é porque tem peixe. Se tem peixe, evidentemente, esse bioma, ele está livre de poluição, é um bioma preservado, né? E ele deve se manter assim, né? Permanentemente, políticos permanentes de conservação desse bioma devem ser feitos, porque não se sabe quanto tempo esse bioma vai durar, assim, centenas de anos, milhares, milhares de anos, ninguém sabe, né? O que se sabe é que ele é vital para a segurança do planeta, para o futuro das próximas gerações, né? Esse bioma levou pinhões, esse bioma levou pinhões de anos para estar como ele é, né? Então, isso não pode deixar esse bioma sumir, porque ele seria extremamente difícil para a vida do planeta, né? O planeta, a vida, para perseverar sem existência desse bioma, né? Esse bioma vital para a preservação do planeta, para o futuro das próximas gerações. tá, pessoal? Vocês estão vendo aí, embarcação aí de pesca. Eles utilizam os pescos, eles voltam, eles vão novamente, eles, sabe, eles são assim, eles têm uma atividade muito intensa, né? Eles pescam peixes de maior vida e coisa, assim, o peixe vem para viver, aí já voltam novamente para pescar mais peixes, Então, são coisas interessantes que a gente vê nesse bioma. É um bioma super importante, né? Para a preservação da vida do planeta, tá bom, pessoal? Então, é isso aí, um beijão deste amigo de sempre, Edson Murilo Farias, tá bom? Um prazer muito grande tê-los comigo aqui no meu canal, aqui no YouTube, certo? E aí vocês divulguem o meu canal para pessoas que, para seus amigos, né? Independentemente de onde vocês estiverem assistindo esse canal, né? Daquilo, da Europa, da Ásia, tá bom, pessoal? Então, é isso aí, tá, um beijão deste amigo de sempre e Edson Murilo Farias, tá bom? Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!